Música Meu Deus do céu! Tira o monitor Tira o monitor Já foi Fala galera linda do meu coração Tchau Música 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 Pra quem não me conhece Meu nome é Carol Brasolim Deixe insta aqui, então já pode seguir lá Já pode deixar um like, um comentário Que eu tô sempre respondendo os comentários De vocês E hoje meus amores Eu estou aqui com os meus Convidados maravilhosos Quem? 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 Doni Elidiz E Arthur Mica Música 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 Ai gente, tudo bom? E aí galera E tá pronto pra poder levar ferro No vídeo da Carol Brasolim Gente Estamos aqui pra um desafio Inimaginável, não é mesmo? Inimaginável Por que? Olha o que temos aqui Eu tô com um pouco de medo Simplesmente Uma Corrida De corpo Vocês vão entender aos poucos Mas basicamente é Onde seu corpo parar Você vai comer Ah Ou no caso deste aqui Você vai levar Uma torta na cara E no caso daquele dele A gente vai morrer Nossa, sabe? Eu vou mostrar o que que temos Ovo cru Arthur que gosta do ovo cru Que no último vídeo Adoro Adorou Cebolinha Que a Dani vai comer Temos Kinder Bueno Temos a torta na cara Temos Molho de alho Wasabi E Pra quem for muito bom Tem todos esses chocolates A sua escolha Que vão ser meus Cala essa sua boca Que vai começar a te bater Que lá na minha sala Porque cebolinha Me segura Se eu tomar da ele Me segura Me segura Então Seguinte Olha a Carolinha em produções Ela é maravilhosa Gente, xixi Tá? Por que? Que vai acontecer? Todos nós colocaremos Este moletom Que ele Resvala bastante Resvala Resvala? Bota o significado de resvala Que que nem eu sei Resvala Resvala Ele sobe e sobe Porque eu falo Umas coisas diferentes Lá no sul, tá? A pessoa vai estar Com esta vendinha Que no caso Não vai ser uma venda Vai ser só aqui Na cabecita Para Demonstração Vai fazer isso aqui E E quando virou Safada Você vai conhecer Bola agora É Isso foi O resvalador É Mas eu não coloquei O resvalador Então não vale Beleza? E aí Eu tô pensando aqui Que a primeira rodada A gente vai fazer Dessa maneira A segunda rodada As pessoas Que não estiverem Resvalando A pessoa vai usar Isso aqui Como uma venda Os outros dois Irão trocar Os alimentos De lugar E a pessoa Não vai enxergar Então ela simplesmente Vai tacar E o negocinho Vai tacar O pé na parede Mais adrenalina Né? Então assim Quando a rodada Vai ser um pouco Mais de adrenalina A gente faz a primeira Pra saber mais ou menos Como a gente vai E a segunda Tem essa troca De alimentos Pra ser uma coisa Muito mais Emocionante Ai gente Por que a gente Vem aqui gravar Só dá errado As coisas De comer Entendeu? Quando envolve comida Ficarom Ou é Sabe? Só tristeza Então bora começar Antes de tudo Não esquece do que? Deixar o like Daquele like Vá E seguir nós Se inscreve Nesse canal Maravilhoso Comentem os vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal E é isso Bora começar Bora, 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 bora Sem rolar E show Tô um coto horrível Vou comer wasabi Vou morrer Dois, um Primeira Primeira Par Ímpar Você existe Já Sete é ímpar Você segunda Eu sou terceira Porque eu não sou trouxa Ai, tô com medo E você é a última Porque eu quero ver Como é que vai funcionar Isso daqui antes Pegar umas técnicas Umas coisas É, eu acho que não tem Muito técnica É tipo Mas a força do Olha essa sua boca Que eu tenho técnicas Você tá sempre sem treinar Então talvez você Seja Meio ruim Gente, isso aqui pra mim Arte Atac Tá chorando na casa dele Depois de ser Tudo, tá? Que deu certinho Quer ver? Aprendeu lá Certeza Olha Fica certinho Vai, brasolão Então vamos Então vamos lá Um, dois, treze Onde foi? Molho de alho Molho de alho Molho de alho Molho de alho Isso foi muito, amiga Eu amei Eu fui muito bem Você foi muito bem Eu sou cada Muito bem eu não digo não Porque vai comer molho de alho Não, mas não É Molho de alho é horrível Mas eu podia ter levado Uma assata na cara E o wasabi Eu ainda fiquei Molho de alho Que ela sabe, tá? Né? Você foi bem distante E vai comer um molhinho de alho Vai ficar com um bafinho Agradável aqui pra gente O resto do dia E é isso Vamos lá no molho de alho Nossa senhora Deixa eu dar um cheirinho Tem que ser colherão, tá? Meu amor Ah, é gostoso Eu nunca mais vou namorar, né? Gente, ela queria pegar a colherzinha pequena Assim Ó, gente Cara Cala essa sua boca, meu amor Vai, muito bom Assim Ó, que delícia Ah, balançando pra passar Assim Ó, eu já posso tirar minha aliança, né? A gente tá fedendo daqui, hein? Isso, ó Que delícia Gostou? Delícia? Muito ruim Nossa, uma bafunda aqui, Jesus Cristo Meu Deus Vai escapar a dente Nossa, eu não quero conversar com ela mais hoje Podemos acabar com a gravação? Já me preparei aqui com o resvalador, né? Segundo a nossa querida Carol Vai no wasabi Vai no wasabi, seu safado Vai no wasabi Meu Deus Ele foi no wasabi A sua praia ligou Hoje você vai passar mal, então, aqui no programa No programa de hoje Arthur passando mal Vem, Arthurzinho Amiga Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Meu Deus Ó, fi, não come Vai fechar suas glândulas Você vai cair duro no chão Nossa, morreu E morreu Calma, eu vou pegar Tô com medo demais, amiga Vai, vai, vai Olha aí os bostinha Vai, vai Ai, eu tô com medo Ai, tô piririm Vai, peririm Meu Deus do céu Ai, que tudo Ai, que tudo Ai, que tudo Aqui já dá disso Não, pera Meu Deus Que saco Eu quero, com o maior prazer Depois eu vou ficar toda cagada Tira o moletom Tira o moletom Já foi Eu atrás Tirando o moletom Vem Tá bom Feitada Arthur, tá linda Eu vou te matar hoje Olha como é que ela foi linda Gente, eu vou matar o Arthur hoje Vocês vão ver aí Anota Ao vivo Eu tô com ódio do Arthur, gente Eu vou acabar com a raça dele Eu vou acabar com ele Você vai ver Arthur Ô, eu juro Ó, então agora Segunda rodada Eu vou colocar a venda Vocês troquem as coisas Eu já vou sentar E não vou ver onde eu caí Isso E vocês não podem trocar Tá bom Você pode tirar na hora Tá bom É, é Isso Tá, vou ver já Ai Eu imaginei Come cebola O meu alho Come cebola Vai O meu alho Tu acha que vai ser o pior do mundo Alho e cebola Só faltou Só faltou uma sábio ouvir O estômago dela tá assim É, agora é só a hora Meu amor Se joga Passa assim na língua Assim, ó Que cheiro ruim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nunca mais eu tinha gostado O outro ele botou Não, o Arthur, sério Pra mim você tem alguma coisa Amigo, o Arthur botou primeiro a venda E agora ele tá vestindo o moletom ao avesso Não vai funcionar Você não vai conseguir Você vai destruir o arte-ataque Não, não Nossa, a Carol tá redendo, gente E nem é meme E nem é meme Não é meme, ela tá redendo Ah não, agora você espera aí que nós vamos fazer o negócio Faça o negócio aí Isso Preparar pra mim Pode ir? Tá Vai Vai na pressão, vai na potência Que sacanagem Bem feito Bem feito Vai querer achar que sabe de tudo Vai querer dar uma de sabidão Vai comer molinho Que sabe? Bem feito Eu imaginei Imaginei que vocês fossem fazer isso Imaginou não Porque você imaginou não Você imaginou que a gente ia fazer o contrário Que a gente ia fazer o contrário Você imaginou errado? Você imaginou É muito ruim pra mim O assabe com alho Meu estômago agora deve estar No que futuro Desgravado Sabe aqui o lixão da dona Lucinda? Nossa, tá só o lixão misericórdia Cruze Agora é tudo, Daniela Se me der alguma coisa fedendo pra eu botar na minha boca aqui Aí acabou o vídeo Acabou a gravação A casa vai ficar incinerada de merda Vamos, Arthur, que agora eu vou arrasar Tá passando uma... Que é fascinagem na língua Isso mesmo, bafão de merda Bafuda Agora a rainha do canal vai arrasar aqui Meu Deus, eu tô fedendo muito Vou comer o chocolate Vai, Daniela Põe a vendinha do at-at-a-que O que a gente vai fazer aqui Já tô fechando os olhos Tô vendada Tô cega Pelo amor de Deus Senhor, misericórdia de mim Medo de ter que comer cebola Tomar esse molhinho Pode ir, filha Todo mundo em casa tá torcendo por mim Eu tenho fé Não Eu não Cebolinha, então Pai, não tem bolinha Fala de mim, filhota Vai, come Eu achei que eu tinha fé Fala de mim Eu quero um pedaço maior agora Ai Uma leve camada Mentira Mentira, ela não vai fazer isso não Uma delícia Super recomendo Novo Você aí na sua casa Pelo menos agora você tá com bafo de balda Ela é uma delícia Desceu super bem aqui Meu Deus Caralda, Carol Bresolinho Estou de novo Meu Deus Que fedor Nossa, as paniquetes Fica dançando na turma Fedor, pelo amor de Deus As paniquetes não deviam feder tanto Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Fedor Que eu vou te ver Agora que tá assim Pra todo mundo Ai Amo vocês Tchau Tchau